Papai dá um cheiro, deixa, 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 papai dá um cheiro, deixa, papai dá um cheirinho, deixa, deixa, paixê lá, 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 deixa, Ele se arreganha todinha assim pra me cheirar ele. E o pai cheira mesmo. O pai cheira. E aí, vai dar um cheirinho? Deixa. Deixa. Vai dar um cheirinho? Deixa. Deixa. Vai dar um cheirinho? Deixa. Isso é tão bem gosto, papai. Isso é tão bem gosto. Deixa pra cheirar. Deixa. Deixa pra cheirar. Deixa. Deixa. Vou ver, Zói. Zói, chega e brilha. Deixa o pai dar um cheirinho. Deixa o pai dar um cheirinho. Dá a bênção do pai. A bênção. Dá a bênção. Dá. Dá a bênção do pai. Dá. Dá a bênção do pai. Dá. Dá tchau, pessoal. O pessoal tá com saudade de tudo. Dá tchau. Dá. Gente. Quero fazer esse vídeo pra dar a notícia do Logan, tá bom? Pra vocês, ó. O Logan tá bem, graças a Deus, ó. Ó. Graças a Deus ele tá bem. Dá a bênção do pai, fi. Dá. Dá. Ele tá bem. Eu queria pedir desculpa à nossa ausência, né. Eu nunca mais gravei vídeo pro canal, nem dei notícia. Eu quero pedir desculpa pra vocês, né. Os inscritos fiéis aí que não abandonam a gente. Mas é porque... Deixa eu ligar o flash aqui. Mas é porque eu realmente tô sem tempo de gravar ele. Mas ele, como vocês podem ver, ó. Tá feliz, alegre, ó. Brincalhão. Vem, Logan, aqui. Ele vai pegar a bola aqui. Vai me entregar. Pra brincar. Tá vendo? Ele tá bem, como vocês podem ver, ó. Beleza, galera. Eu... Só peço perdão mesmo a vocês. Desculpa, né. Mas... O Logan tá ótimo. Bagunceiro, como sempre. Loga, dá a bênção. Fala, pessoal. Fala. Fala, pessoal. Fala. 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 Ixi. Ixi.